Olá, eu sou o pai Ademirso de Oxóssi, Babalorixá do Ileaxé Oxóssi Odolá e Confederação Afrocultural Grupo Indara, sediada em Nazaré Paulista há 27 anos com essa religião maravilhosa que é o Candomblé, com todo o nosso trabalho sociocultural dentro dessa cidade que eu amo e respeito demais, que é a Nazaré Paulista, que faz parte da região Bragantina. Aliás, respeito esse que eu estendo a todas as demais religiões, todo o meu respeito. Antes de mais nada, quero parabenizar a Universidade de São Francisco pelos seus 45 anos de existência, 45 anos de vida que venham mais, muitos anos aí expandindo, crescendo. Parabéns, Universidade de São Francisco, parabéns dos... Frei Vitório, meu grande amigo, obrigado mais uma vez por esse convite não presencial, mesmo porque estamos seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde, evitando esses encontros, aglomerações, enfim, tudo aquilo que a gente vem praticando com toda a cautela necessária e importante para esse momento. Momento esse também, onde nós dentro do Candomblé estamos muito preocupados em estar louvando a nossa divindade primordial, o nosso orim, a nossa cabeça. Nossa, principalmente a nossa cabeça interior, essa tão atormentada, tão preocupada com tantas perdas, tantas mortes, com tanta preocupação, com tanto medo. Nós dentro do Candomblé louvamos, lavamos, ofertamos, rezamos na nossa cabeça para que nós tenhamos perseverança, persistência, resiliência e, principalmente, fortalecimento de fé e esperança. Esperança num ser humano melhor, esperança numa vida melhor, para que o ser humano deixe de judiar, estragar a Mãe Terra, para que ele seja mais carinhoso com o seu próximo, para que ele seja mais afetuoso com o seu próximo. Então, para que se tenha mais humildade, para que as pessoas deixem de ser materialistas, tenham mais empatia umas pelas outras. Então, eu desejo que toda essa leitura da pandemia venha nos tornar seres humanos melhores. Então, eu evoco a manifestação de Ajalá, nesse momento tão importante, que é essa ação da Oração pela Paz no Mundo, promovida pela Universidade de São Francisco, a importância de fortalecer a nossa cabeça, o nosso ori. Esse oriqui, essa evocação, nós levamos até Ajalá, o grande modelador de cabeças, pedindo, rogando a ele, calma, heró, heró, muita calma, muita serenidade, muita paz, muita tranquilidade, muita agonia, para que a gente possa retornar a ser feliz. Felicidade essa, que eu desejo a todos, nesse momento de tanta tristeza, tanta dor, que a gente retorne a ser feliz. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, um forte abraço, um imenso abraço e meus respeitos a todos. Muito obrigado. Muito obrigado.